Alô galera boa, galera boa, galera boa do YouTube, galera boa, os nossos inscritos aí no nosso canal uma quarta-feira abençoada para todos vocês aí, Deus abençoe todos nós, mostrar para vocês aqui também agora, hoje né, mostrando para vocês aqui um pouquinho aí do nosso dia a dia, do nosso dia a dia na fazenda, a gente fica por aqui, mas a gente fica trabalhando, fazendo alguma coisa, né, tipo isso aqui estava todo sujo, eu já dei uma limpada, legal né, já escovei, basicamente isso aqui está escovado, aqui eu plantei um pezinho de, plantei quatro pés de eucalipto, tá bonitinho, esse já ó, pegou legal mesmo, esse aqui ó, eles gostam de água, porque eu jogo aí todo dia, dez litros de água em cada pé, eu jogo, é, tem água à vontade aqui, né, graças a Deus, osso artesiano, aí a água cai aqui por gravidade, né, os cavalos estão comendo ali, tem água lá para os cavalos, tem, tem sim, água, comida, pronto, aí estou dando escovadinho aqui ó, isso aqui, isso aqui eu vou falar na, no pomazinho ali, né, isso aqui foi um banco que eu fiz aqui, é arte do sorozão aí ó, peguei umas, umas tolas de madeira aí que estava jogada no meio, no meio da manga, né, perdida aí no meio, no meio do campo aí, estava lá embaixo, estava lá embaixo as tolas de madeira, perdida aí eu fui trazendo para cá e fui fazendo algumas coisas, né, inclusive tem uma mesa aí também depois que eu vou mostrar para vocês, essa mesa aí é depois que eu vou fazer um vídeo para vocês aí, a galera está esperando, hein, eu sei que a galera já está cobrando, né, muita gente cobrando essa mesa, inclusive ontem eu fui comprar um, algumas coisinhas para eu poder fazer essa mesa, essa mesa vai ter que ser, é, no capricho, a gente vai ter um vídeo, né, sobre ela, falando sobre ela, vou fazer um vídeo, né, mostrando para vocês, desde lá, no meio da manga, eu pegando esse, os toros, que já tem algumas coisas gravadas já, eu estou preparando esse vídeo para vocês e eu vou finalizar essa mesa, se Deus quiser eu vou finalizar essa mesa e vai ser uma mesa show de bola, uma mesa que eu estou fazendo de um tronco de piquezeiro, né, a galera e os nossos inscritos aí no nosso canal aí, já está por dentro, mais ou menos, sabe do que eu estou falando, né, que eu já coloquei lá um pedacinho lá para eles lá, que eu estou falando para fazer essa mesa e eu, é um compromisso, eu vou mostrar essa mesa pronta, né, eu já trouxe umas toras de pau, está ali no jeito ali, inclusive vou mostrar de novo para vocês onde é que está, está tudo guardado ali, vou mostrar para vocês, viu, aí essa aqui, esse aqui foi um, foi um, eu chegava aqui, ó, ficava rodando, caçando um lugar para sentar e não tinha, falei, peraí, peraí que eu vou, eu vou dar um jeito, falei, lembrei, lembrei, lembrei mais, olhei, olhei, peguei essa história de piquezeiro, enfim, aí para o chão, aqui no chão tem, tem um metro, essas planchas aqui é de um metro e quarenta, um metro e quarenta e um metro e quarenta e cinco, a topa aqui, é um metro e quarenta e cinco, eu cavei um metro, enterrei, aí o outro de cá também, esse aqui era maior, tirei um pedacinho, está ali o pedacinho, olha, velho, ó, esse aqui é um pedaço que você tirou, né? É, foi para alinhar, pode subir, dá para fazer um chão aí em cima? Ave Maria, pode, ó, Está com saudade dos palcos? Estou com saudade, estou com saudade, e eu não sei não se daqui para o dia de São João aí, tradicional mesmo, dia, vinte e três, dia vinte e quatro, ou São Pedro, eu não sei não, se eu não faço um piseiro aqui debaixo não, ó, velho, é mesmo? É, se eu tomar dois chás de capim da Lapa, se eu tomar dois chás de capim da Lapa, eu faço um piseiro aqui, ó, Viu? Aqui dá certo, aqui dá bom, aqui dá bom, aqui dá bom para poder fazer, fazer um piseiro, aqui dá bom para poder fazer um piseiro, já tem um banco ali para a galera sentar, rapaz, tem um carro aqui para balançar, tem um carro aí para balançar, tem um carro para balançar, tem que esse carro tem, que só está balançando, que só está balançando, ó, gente, tem que estar magra assim, mas eu não sei o que acontece não, viu? Se você duvidar, eu mostro aqui para vocês, tem de ração ali dentro do depósito ali, mas até que ela está melhorando agora, ela tem um pior, viu? Bem pior, agora está melhorando. Todo dia, todos. Dá para puxar aí o velho da capineira lá embaixo? Dá. Todo dia é uma caminhoneta cheia de capim, de manhã e de tarde. Especialmente só para esses cavalos aqui que estão meio magros, esses aqui estão magros, os outros estão burros, os outros estão parecendo ave maria. Chega a estar lumiano. Agora esses aqui que estão mais magros, eu estou cartigando eles na comida, ração e ganapê, todo dia. Porque aqui é o seguinte, essa região aqui é muito braquiara, e braquiara o cavalo não gosta muito de braquiara. Por isso que eu entrei no assunto dessa regra aqui, que às vezes a pessoa vê assim que ela está ali, mas já teve, ela já está bem melhor já. E eu garanto para vocês que ela vai ficar lumiano, igual os outros cavalos. Já peguei bastante já, já joguei lá nos pés de coisa lá. Atiramos arame, né? Aqui no... Arame não... Arame não... Já joguei um bocado lá nos pés de trem lá, de laranja, abacate, tajerina. Inclusive aqui está uma fartura danada, né? Laranja, tajerina, tem tudo. Você não precisa sair para comprar, né? Não precisa sair para comprar nada. Nada, 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 nada. Nem remédio aqui não precisa você sair para comprar, porque tem todos os remédios aqui, remédio do campo, remédio caseiro que fala, né? Tipo isso aqui mesmo, em pé de maria mole. Esse pé de maria mole, o que eu estou fazendo com ele? Estou zelando dele, estou tratando dele, cuidando dele, né? Inclusive um tempo ele estava bem feinho. Olha como é que hoje está bonito. Por quê? Eu jogo adubo aqui, para vocês terem ideia. Eu adubo ele aqui com... com super simples. É o... 4... 4, 14, 8. É 4, 14, 8. Super simples. Joguei. Joguei também calcário. Ainda tem aqui, ainda choveu e tudo, mas como aqui embaixo é... Ainda tem um pouco aí, olha. Está vendo? Calcário. Isso que eu já... Já dei uma escovada aqui. Já dei uma escovada aqui já. Aqui eu não quero ver um pé de mata aqui, olha. Esse aqui, gente, um pé de árvore. Um pé de árvore. Um pé de árvore desse aqui, na velha de uma casa. Isso não tem... Isso vocês não sabem o quanto é bom. Uma sombra. Para você sentar. Como ali eu já fiz... Você sentar a parte, isso é bom demais. Uma paz tão grande. Faltava o banco. O banco já está aí. Está feito. Está feito. Eu faço... Eu faço com... Essa limpeza aqui que eu faço. Isso aqui é uma... É uma... É uma diversão, né? Mas é uma diversão que eu faço com o maior carinho. Eu faço com o maior carinho. Isso aqui é a mesma coisa de uma responsabilidade de eu subir no palco para poder fazer um show. Eu faço com o mesmo amor. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer com amor. Quando você faz com amor, fica assim. Fica bonito. Fica limpinho. Né? Então tudo tem que ser com amor. E agora? Para para jogar ali no... Vou pegar um pouquinho ali. Ainda cabe aqui. Está pegando mais um pouco aí para levar para lá. Está pegando mais um pouco aí. É. Aproveitar a viagem, né? Aproveitar para encher a galinhota. Galinhota. Isso aqui. Não tem negócio de carrinho de mão não. É galinhota mesmo, né? Carrinho de mão. Carrinho de mão. Ah, galera. Aqui, ó. Virar o aí que eu estava falando com ele, ó. Lavar a panela. Aqui também. Mais uma obra de arte aí do Sorosão, ó. Mulher mexendo o saco, rapaz. Todo dia. Bota um balde ali para eu poder lavar a panela, não sei o quê. Olha as panelas aí, ó. Não sei que é mentira. Panela mesmo aí para eu poder lavar. Mandando eu botar um balde em cima daquele tambor de coisa ali para poder... Ficava lá, cocada lá. Estregando a panela. Falei, não. Espera aí que eu vou fazer um geral para você aí. Vai dar certo. Vai dar certo. Esse aqui com dois metros. Um metro para baixo. Um metro e vinte para baixo e oitenta aqui de altura, ó. Tem um metro e vinte fincado aí no chão. As prachas. Uma altura boa, né? Aí. Aqui você pode pular, pode... Pode lançar cinquenta mulheres aqui em cima, aqui, ó. E nem mexe. Isso aqui já é coisas que eu peguei, que eu aproveitei também, que estava no meio da manga jogada. Você reaproveitou e fez. Um carvão, estava cheio de carvão aí, é... Carvão, coisas podres, né? Que eu peguei, dei uma limpada aí e pronto. Inclusive, eu até pensei, como eu limpei esses negócios lá em cima da grama. Grama esmeralda. Grama esmeralda, né? E eu achei que o carvão, eu achei que o carvão, ele ia prejudicar a grama. E, ao contrário, faz edem para a grama, porque onde o carvão caiu, né? Com uns quatro, cinco dias que eu estou vendo, que a grama está bem verdinha. Está diferente das outras partes. E, justamente, onde caiu, que eu achei que, talvez, poderia prejudicar a grama, o pó do carvão, né? E ficou bom. A grama, filho, foi uma... Vitalizou a planta, né? Fez bem para ela. Ah, de maria, demais. Eu vou mostrar aí para vocês, hein? Ficou bom onde caiu o carvão que eu falei para vocês, né? Olha como é que fica. Pode ver que ela está na vitamina danada aqui, ó. Onde caiu o carvão aqui, caiu tudo aqui. Onde não caiu, ó. Foi onde eu falei lá, né? Que eu achei que o carvão iria prejudicar a grama. Então, a planta, né? Vai ser bem. Então, está aí, galera. Uma dica, ó. Por que ele pensou que o carvão fazia o meu carro, né? Eu pensei que o carvão iria fazer... Ia ser ruim para a grama. Foi vitamina, papai. Falou, estamos juntos. É. Isso aí é das cordas. Nada eu jogo fora. Isso aí eu pego. Já vou bater essas folhas aí. E essas folhas eu pego e jogo debaixo dos... As plantações aí. Dá um giro aí. Jogo debaixo das plantações. E o que sobra esses galhos aí com espinha, essas coisas, esses pedaços aí. Eu coloco fogo. E a cinza, eu ainda aproveito. Até a cinza eu aproveito. Eu pego a cinza e jogo também debaixo dos... Das... 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 Das plantas. Se você tiver coragem de fazer, de trabalhar e tiver amor para poder fazer, então você aproveita, né? É uma... É uma... É uma... Folha velha dessa aqui, quando ela... Quando ela prôdecer, que ela ficar, né? Bastante curtida, ela... Isso aí vira um adubo de primeira, né? É... Casca de laranja, tudo. Eu não jogo no lixo. Eu jogo no local que depois eu pego ela e... E vai servir de adubo. É o que você pensa que é lixo. É. Você vai reutilizar e vai ser bom. É, aproveito tudo. Inclusive, depois que eu comecei a cuidar aqui bem desse pomazão aqui, ele já deu já uma boa. Já traz resultados? Falou, galera. Boa aí todos os nossos inscritos aí no nosso canal. Eu convido você que não se inscreveu ainda no nosso canal. Se inscreva lá no nosso canal. Ative o sininho. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tudo de bom pra vocês. E eu sou muito grato a esses 52 mil inscritos no meu canal. Beleza? Dá um like pra fortalecer o canal. E pra cada vez mais incentivar a gente trabalhar mais e mais. E colocar mais vídeos pra vocês. Tá bom? Um beijão. Que Deus abençoe a todos. Nessa hora de novo. Valeu, galera. Uh! Chupa, papai. Tchau, papai.